E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Unbound aqui no canal. E dessa vez vamos direto logo para o ginásio que eu não quero saber de enrolação nessa bagaceira aqui, é que eu estou meio atrasado hoje. Uh, meu Deus, peraí, peraí. O vídeo sai de meio dia, estou gravando às 10 da manhã. Interessante essa ideia aí no Big Gamer, interessante. Será que eu consegui trazer de meio dia mesmo? Cadê a Enfermeira Joy? Olha onde eu fui parar. Olha onde eu fui parar. Eu tenho que identificar onde fica a Enfermeira Joy, porque eu tenho que voltar lá às vezes, no meio do ginásio. Achei, não fica tão perto, né? Não fica tão perto a Enfermeira Joy. Acho que eu vou conseguir aqui com sucesso, me perder. Vou conseguir, eu acho. Vou conseguir, Enfermeira Joy. Vou conseguir, vou me esforçar para me perder e acho que eu vou conseguir durante esse vídeo algumas vezes. Flash Water. Alguma coisa para me explicar aqui. Electric Steel. Interessante. Ground vai me ajudar, mas eu não tenho. Uhum. Vamos ver. Electric Barriers e Make Way to... Tá certo. Como é que faço isso? Tá certo. Movimentos elétricos para ficar mais fortes. Se eu tomar um deles, pode ser devastador. Mas não ensinou muito bem como é que eu faço. Ah, eu faço assim. Não, não é bem assim. É assim, o quê? Vamos colocar os pokémons em uma ordem melhor aqui agora. Teoricamente, o Zosimo poderia ser bom aqui, mas não vai ser. Vitorino, eu estou com mais nível. Vai ficar na frente. Como eu estou trocando aqui, os pokémons vão aparecer. A gente vai dar uma olhada e ver o que é melhor. Ok. Gostei do campo eletrificado, né? Como fica o visual. Não gostei do fato dele estar eletrificado mesmo. Isso não é tão interessante assim, né? Já que eu não estou usando um pokémons elétrico. Poderia também, né? Não é exatamente a melhor pedida aqui. Patiando para tacar uma bolacha na cara dele. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Vamos lá. Uma vez. Sturge. Ia dar um hit que eu pretendido. Ia dar, mas não consegui. Que palhaçada, hein? Que palhaçada. Derrotamos o Probapest. Nível 52 para a Tatiana. Boa, Tatiana, minha querida. Derrotamos o Ezra aqui. Deixa eu passar para cá que tem aqui. Que negócio é esse? Vamos ligar esse negócio. Beleza, ligamos. Sentimos que vim aqui porque era preciso ligar isso. Tá, agora a gente entra para cá. E não faz nada. A gente volta para cá. E sobe. Ahá! Ok. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Magnemite. O que você tem para mim, Magnemite? Não sei o que eu tenho para ele. Só sei que eu não tenho uma boa porrada nele, né? É isso que eu sei que eu tenho aqui. Quer dizer, eu não tenho. Trocar de Pokémon vai ser um problema. O pior é que o Magnemite não é exatamente o Pokémon que possa dizer assim. Ah não, ele me surpreendeu. O fato de ele ser ruim aqui, ou de eu ser ruim contra ele, é triste, mas é o Pokémon mais óbvio daqui, né? Pelo que o carinha me disse. Ainda bem que eu consegui vencer na porrada violenta aqui, maluco. Vamos colocar aqui para dentro quem? Tatiane, né? Entra aí, Tatiane. Vamos bater na cara dele, que é o que eu tenho de melhor aqui. Não temos um copinho de fogo, então a gente tapear todos os pokémons metálicos que aparecerem e ver se isso dá certo. Por enquanto tem dado. Por enquanto tem dado. Nenhum de vocês é o líder, entretanto, que me preocupa um pouco, mas tá bom. Eita, tô caindo todos os buracos que existem aqui pra cair, meu Deus. Caraco, todo o buraco, eu estou caindo. Parece minha vida amorosa. Vamos lá então. Não sei se talvez tenha ficado com um certo duplo sentido que eu não tava buscando. Todo o buraco que eu tô caindo na vida amorosa. Não era bem isso que eu quis dizer. Antes que eu tenha tido algum entendimento estranho. Vamos lá. Magnetri, que dizer que tá ruim. É isso que eu quis dizer. Vamos lá então, Electrode. O que é que eu coloco aqui? Electrode não é de metal, então ninguém é exatamente bom contra ele. Mas tu vai dar uma porrada boa aí, Tatiana, eu acho. Dá um bom esculacho aqui na cara dele. Vamos ver. Ih, rapaz, eu tomei, viu? Tomei esse todinho quente. Ih, rapaz. Eita, nós. Isso foi um bom escapiamento, não tenha dúvida disso. Mas a gente tomou paralisinho em todo mundo aqui. Resumidamente, bastante dano. Deixa eu ver se na frutinha... Eu tenho frutinha que cura exatamente o que eu preciso. Não tenho, que surpresa, né? Eu tenho Paralyze Hill especificamente. Nesse monte de quinquilharia que eu guardei aqui. Aparentemente também não. É, não. Acho que não. E eu tenho um full heal, né? Um full heal? E do Big Gamer? Tá bem munido de full heals aí você, viu? Parabéns. Parabéns. Cara, um full heal só. Cara, como é que eu tô tão... Tão longe ainda de qualquer coisa nesse ginásio? Tô muito longe de tudo ainda. Acho que eu tava perto já de chegar no líder, mas parece que não. Parece que estou bem distante. Bem distante. Eu devia ter usado aqui a Mega Evolução, né? Pra garantir, já que o golpe não é bom. Mas estamos garantindo aqui na força direta. Sem preocupações. Dedene. Dedeninho. Entra aí, Vitorinho. Vamos lá. Beleza. Pouco exagerado. Vamos descobrir. Talvez nem seja. Vamos ver. Pode ter ido de... É, metálico aqui. Mas tudo bem. Deve ganhar aqui de uma maneira ou de outra. Provavelmente, né? Foi o que aconteceu mesmo. Deixa eu ligar esse negócio aqui, cara. Eu acho que preciso ligar isso. Se tem um negócio pra eu ligar, eu vou ligar o negócio. Ok? Não sei pra que esse negócio serve, mas... Tá aí, a gente vai. A gente vai ligar o bagulho. Tá ok? Deixa eu... Fazer o... Uma coisa... Muito louca. Trocar de Pokémon. Uma coisa muito louca que eu vou fazer aqui. Vou colocar a Tatiana pra dentro. É bastante louca, na verdade, porque... Ela tá paralisada, né? Bom, nem dos golpes aqui foram de grande problema pra mim. A não ser o que a Tatiana acabou de fazer aqui, que foi bastante problemático. Mas, ainda assim, conseguimos, com muita sorte, vencer essa batalha. Vamos repetir o efeito? Vamos. Não vamos, na verdade, porque esse Pokémon... Eu não sou bom contra ele, é. Será que eu não acofio bastante? Mas ele vai bater primeiro com Extra Sensorial aqui. Bite da Olaria. Vamos morder o Metal. Perfeito. Não, era pra ter flinchado. Era pra ter flinchado o bronzo aqui. Por um momento eu pensei que tinha flinchado, a impressão estava perfeito. Não sei porquê. Tive a impressão de que demorou um pouco, eu acho. Mas era só a impressão. Mais nada. Deixa eu passar por aqui. Eu acho que tinha um lugar anteriormente... Virmelho, que agora tá amarelo. Deve ser esse, né? Um desses aqui. Acho que era esse. Vamos ligar esse aqui também. Liguei tudo. Se eu voltar, se eu subir... Eu não sei nem como é que faz isso. Pra ser bem sincero, eu não sei nem como é que sobe de volta. Eu acho que são elevadores típicos, então se eu ficar subindo, eu volto. Certo? Mas será que eles vão desativar as luzinhas? Fica aí a questão, né? Eu não quero que eles ativem as luzinhas. Tem uma luzinha bem ali que eu não ativei, inclusive, ainda. Deixa eu passar pra cá. Ir embora, falar com a Enfermeira Joy. Mas 200 luzinhas ainda pra acender ali, né? Enfermeira Joy, estamos vivendo um ginásio que parece, parece que eu estou progredindo. Mas ao mesmo tempo, parece que eu estou perdido. É um ginásio confuso, né? Enfermeira Joy. Porque ele vai muito. Vai muito. Sobe e desce. Seja lá quem fez a arquitetura, era um cara muito doido. Resumidamente é isso, Enfermeira Joy. Andar 2 pra Trainer Market, né? Acho que é isso. Vamos lá. Sou um treinador, quero fazer compras. Acho que é o lugar, né? Deixa eu ver aqui. Full Rio tem... Quanto é que está o Paralyze? Quanto é que está? 200. E o Full está quanto? 600. Vamos comprar o Paralyze. Vamos comprar uns Paralyze aqui. Vamos comprar uns 5. Beleza. Agora que eu compro muito Full Rio. Porque eu vou precisar de Full Rio toda maneira, né? Em diferentes ocasiões e contextos. Quantos Revives eu ainda tenho? Deixa eu ver. 9. Vou fazer 15 aqui. Beleza. Não quer demais Revives. E acho que está de boa, né? Acho que está de boa. Deixa eu ver Super Repel. Eu tenho vindo no Super Repel aí, carinho. Aproveitar que eu estou aqui na lojinha. Vou completar 30 de novo. Maravilha. 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 Bora embora. Vamos comprar uns Hyper Potions aqui. Também. Eu estou com Razebo. Os 15 de volta. Beleza. Agora acho que estou satisfeito. Nunca estou muito satisfeito em gastar dinheiro, mas... Fazer o quê, né? Vamos embora daqui. Bora voltar para o Ginasio. Por que eu falei assim? Não sei. Vamos lá entrar para cá de volta. Ninguém apagou minha luzinha, não, né? Espero que não, viu? Seus palhaços. Eu acendi essas luzinhas com muito custo. Deixa eu passar por aqui. Vamos ver. Olha. Não, está tudo aceso ainda. Tem uma passagem aqui que eu nem tinha visto. Onde tem um item. Que eu não vou usar. Beleza, provavelmente. Deixa eu continuar para cá. Continuar para aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu voltar para cá, gente. O que é que faz eu voltar para cá? Estou preso. Para sempre. Adeus. Peraí. Por que eu não estou conseguindo voltar para cá? Ah, meu Deus. Que confuso. Não parece o caminho certo, mas tudo bem. Vamos lá. Passa por aqui. Passa por aqui. Cara. Aqui. Aqui. Esse maluco. A gente agora... Vem por aqui. Não tinha vindo aqui ainda não, né? Tá certo. Temos um bronzer aqui. Eletrificaciones. Força bruta. Iron Head, na verdade, para ter ido de... Ah. Acho que é o meu melhor golpe. Independente. Não sei o que ele tem aí. Dono, teoricamente, seria o mesmo. Não conseguiu me matar, mas não bateu também. Então, isso é bom. Esse aqui vai ter problemas, mas está tudo em casa. Nível 50 para a cloroquina. Veio o clink agora. Vamos lá, Tatiana. É hora de bater de volta. Hora de bater mais uma vez na engrenagem. Vamos lá. De recap slap na engrenagenzinha. Acorda, engrenagem. Acorda aí. Voltorb. Fica aí também. Fica aí também, Tatiana. Vamos lá. Dá só um Voltorb, vai. Ok. Ih, mas ele bateu primeiro. Que palhaço. Caraca, que índice de acerto desse Paralyze também, né? Será que tem alguma coisa modificando isso também? Esse campo eletromagnético aqui? Que ronda. Será que tem alguma coisa? Pode ser, né? Pode ser. Vai saber. Tem um aumento aqui claro e evidente do índice de Paralyze. É tão claro e evidente assim? Não. Estou meio chorando também, né? Estou meio chorando. Talvez nem. Só seja um pouco de azar aqui, ali. Vamos lá. Esse negócio esquisito. Olha, outro Pokémon elétrico. Eu pensei que fosse um item. Que palhaço esse jogo, hein? Que palhaço. Se eu correr. Se eu correr, eu corro. Beleza. Vamos continuar pra cá. Será que tem algum intento de tirar a corda? Provavelmente não. A gente passa por aqui. E aqui. E ligar mais uma luzinha. E agora todas as luzinhas estão ligadas. A gente passa pra cá. Tem um cara. Foi pro lugar errado, foi? Foi pro lugar errado, meu garoto. Tá certo então, né? Tá certo então. Vamos lá de Ironhead aqui. Na cara do Electra Buxons. Vamos sentar uma bolachinha ali na cara dele. Beleza. Muito bom. 56 para Renata. Luxray agora. Tu tem o que de golpe aí, Zosmo? Vamos ver se usar a tua uma mudshot. Acho que eu vou tentar aqui. Vamos tentar. Tentar brincar um pouquinho com o Zosmo aqui. Vamos ver como é que isso se sai. Vamos lá de mudshot. Onde ele caiu no mudshot. Deu metade, né? Eu acho. Não. Tá acima da metade, eu acho. Um pouquinho mais de dano agora, Zosmo, que da última vez. Um pouquinho mais. Só um pouco. Isso, Zosmo. Beleza. Bom bastante. Muito bom. Tá. Bom bastante, ok. Muito bom não, né? Vamos falar as coisas como se devem aqui. Tem que fazer alguma volta antes, né? De algum lugar que eu esteja realmente bloqueado, talvez. Aqui. Onde é que é para eu ir, cara? Tu sabe para onde é que eu ia aqui, né? Não é para cá, né? Não é para cá, não. Aqui eu já fui. Tudo bloqueado aqui. Beleza. Qual é o lugar que eu ainda não fui ainda? Como é que eu faço para chegar lá? É uma boa pergunta, né? Qual foi o lugar para onde eu não fui ainda? Só tem a luzinha. Será que tem que voltar para a entrada de volta? Passar para o outro lado? Tu sabe, querida, o que tem que fazer aqui? Como é que é o esquema? Aqui não é muito linear. Não tem muito o que fazer por aqui, não. Vamos voltar lá. Voltar lá na luzinha. Não. Não está para voltar na entrada, tio. Aqui. Agora estamos voltando. Talvez tenha aberto o caminho alternativo que a gente não tenha visto ainda. Não sei que não tinha nada, não, né? Não. Sei que vai ser algo bem lá atrás, mas acho que não tem, não. Deixa eu passar para cá. Continua bloqueado do mesmo jeito. Espera aí, cara. Não quero sair do ginásio, não. Estou dando um pouquinho demais aqui. Beleza. No big gamer completamente confuso aqui dentro do lugar. Eita, nós. Eu acho que eu não tenho que desligar a luzinha azuis para nada, né? Não é possível isso. Não é possível. Só tinha um item aqui. Bom, eu vou dar uma caçada aí. No que eu tenho que fazer. Quando eu tivesse chegado a alguma conclusão, a gente volta aqui. Ok, eu fiz coisas aí. Aí, liberou essa parte. Não sei. Ah, do big gamer, que coisa você fez? Não sei. Eu fiquei ligando. Talvez eu tenha colocado uma parte aí para vocês, quando eu estou em silêncio, tentando fazer alguma coisa que eu não sei o que que é. Aí, tenha ficado aparecido aí para vocês. Eu realmente não sei o que eu fiz direito. O cara tinha falado. Eu falei, né, para vocês. E dei a entender que não precisava desligar. É só ligar e pronto. Mas, na verdade, eu preciso desligar, assim, em algum momento. Eu desliguei um aí. Aí, liberou essa passagem. Foi isso que aconteceu. Vamos lá. Discernão. Ah, eu gosto de ginásio. Mas eu esqueço que esse ginásio é cheio de puzzles, gente. Esse jogo é cheio de puzzles no ginásio. É um saco isso. Ah, me dá uma folguinha. Você vê que tem alguns puzzles que são bem de boa. Mas outros são chatos, tipo isso. Vamos lá. Faltamos o Ashton aqui. Deixa eu continuar para cá, pegar esse item que está aqui no cantinho. É outro Voltorb. No caso, um Electrode agora. Sai da frente, Electrode. Vou precisar, provavelmente, ligar e desligar outro negócio daqui a pouco. Porque eu não sei o que que é. O que eu tenho que ligar e desligar. Só queria chegar no líder, gente. Isso é tão difícil, isso? Ah, que saco isso. Cadê o líder? Está aqui. Aí é bom. Aí é bom. Aí é bom. Chega disso. Eu quero entrar aqui. Bom, o negócio não liga e desliga se eu não quiser, né? Que liga e desliga. Então, beleza. O líder está aqui. É isso que a gente precisa. Maravilha. Chega, chega disso. E aí, carinha? É para dentro. Vamos lá. Eu trouxe os Paralise e Rios, sim. Eu trouxe um ou outro. Trouxe um ou outro. Chegamos aqui. Uma parte boa de ginásios chatos. Quando você termina eles, a sensação é boa, né? Tipo, um alívio dá. E alívio é uma boa sensação de se ter, né? É uma das melhores que existem. É isso aí, Tatiana. É isso aí. É isso aí, Tatiana, minha querida. Wake up, slap na cara do Magnemite. Derrotamos ele. Beleza. Lava os 53 para a Tatiana. Boa, Tatiana. Voltorve por último. Fica aí, Tatiana. Vamos resolver isso aqui. Por favor, não me paralise. Paralisou já. Toda hora. Toda hora é isso. Toda hora é isso. Toda hora que eu tomo, o negócio, a paralisia chega. Toda santa vez. Toda. Vamos lá. Paralisou. Na cara da Tatiana. Tatiana. Toma aqui. Beleza. Bora lá. Chega aí. Chega aí, maluco. Plê, 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 plê. Não entendi o que você está falando, não. Estou a ser paciência. Depois que tu ficou me alugando com esse teu ginásio, aí, maluco. Porque demorou 30 anos para ser feito aqui. Vamos lá. O que a gente faz? A gente vai de... Vamos de psíquico. Vamos fora essa situação no psíquico aqui. Você vê qual era o Randejo que dá mais. Ponto, né? Eu acho que sim. Vamos usar, então, de segundo aqui. De toda forma, não faz muita diferença. Porque eu acho que eu precisaria bater nele duas vezes. Pelo menos. Eu acho que o Randejo não teria vencido em uma só. Será que não? Agora eu fiquei em dúvida. Vamos lá de... Surf. Vamos lá, Zozimon. Tu que é ground, talvez a tua resistência me ajude aqui. Se bem que ele não é aquático. Ele só é... Quer dizer, ele não é elétrico. Ele é? Na verdade, não sei. Agora me pegou. Esse pokémons de Galula... Galula de... Como é o nome? É isso mesmo? Gal... Eu misturei Galara com a Lula agora. Com a Galula. Revisão disso? Um novo conceito. Pokémon de Galula. Vamos lá, então. Que bagaceiro. Bom trabalho, Zozimon, meu garoto. Mudwaters. Isso é interessante. Tem um segundo golpe aquático que é sempre bom. Mudwaters não pode esquecer. Isso nem isso, né? Então tem que dar uma esquecida. Quer dizer, pelo menos não por agora, né? Anpharos. Então, quer brilhar o Zozimon ou não? Tô um pouco de medo de perder a experiência aqui. Se eu colocar ele pra brilhar... Eu quero a experiência nele, né? Tu vai mega evoluir esse Anpharos aí, tio? Vamos lá de Iron Head nele, vai. Beleza. Vamos ver se o dano é bom. É bom. Não é, Tati? Vitorino, concentra aí, Vitorino. É só concentrar que a gente vence. Ih, concentrou. Concentrou, acabou a batalha. Concentrou, acabou o bagulho. Derrotamos o Galavan. Conseguimos 6.888. Recebemos a energia da bateria que não tá cheia. Caraca, gente. Por que essa bateria não tá cheia, não? Tem a M92, volta o switch. Beleza. Beleza, muito bom. Ai, ai. E é isso, né? Isso aqui tá bloqueado. Entretanto, quer dizer que eu não vou poder ir embora rapidinho aqui, né? Se eu quiser. Não posso, sim. Se ele tava vermelho, tava bloqueado pra mim de alguma maneira, mas não. Tá tudo de boa, né, cara? Me deu uma Electric Jam porque eu venci o Ginásio e me assisti o Jam também. Tá certo! Deixa eu fazer umas coisas aqui antes de ir embora. Eu quero dar coisas pros meus pokémons aqui. A proteína faz o que mesmo? Aumenta ataque base. Vamos dar pra cloroquina. Vamos, sei lá, aceita, aceita. Tem que dar esse negócio que eu tô segurando eles durante muito tempo. Eu não uso nunca. Cálcium. Toma aqui, Zoosium. Tu também pode pegar esse bagulho que eu sei. Pokémons, não é que daqui a pouco talvez fiquem também ineptos de receber esse tipo de item. Eu quero não ficar segurando eles pra sempre. Limonete não. Zinco. Zinco é o quê? Pera aí. SP Defense. Toma aí, cloroquina. Pega aí pra tu. Cloroquina precisa de mais ajuda. Eu acho que a cloroquina não é um bom pokémon, mas eu quero usar ela. Chama cloroquina, né? A gente quer usar mais. Tal qual o presidente. Não serve pra nada, mas ele quer usar. Vamos lá. Magneto. Desculpa, cloroquina pokémon. Você serve a muita coisa assim. Quer dizer, não sei, na verdade. Beleza, acho que foi isso. Vamos voltar lá pra Enfermeira Jep. Pedir um apoio psicológico depois desse grande batalho que a gente teve que fazer aqui. Foi isso aí na Enfermeira Jep. Foi complicado. Complicado. Na verdade, não foi. Não foi tão complicado. Não era um negócio ali. Mas como é que eu ia saber Enfermeira Jep era pra fazer? Não tinha como saber muito. Era confuso? Get the gogoglos. Mas acho que eu já peguei esses gogoglos. Não peguei, não? In the Rara City? Não cheguei nesse? Não peguei? Eu lembro que eu peguei uns gogloglash. Deixa eu ver isso aqui. Não peguei gogloglash? Não. Não peguei gogloglash. Cadê? Cadê The Rara City? Vamos lá. Eu não já estou. Talvez em The Rara City. Deixa eu ver se eu não estou. Em The Rara City. Estou em The Rara City. Então tem que ser algum lugar aqui na cidade. Alguém tem que pegar os gogloglash com o hiker. Talvez seja você. Não. Quem aí tem uns gogloglash? Saudosos. Gogloglash. Cadê? Alguém tem? Ninguém tem? Alguém? Vocês sabem onde fica o cara dos gogloglash? Saco. Essa cidade é imensa, gente. Toda vez eu vou para o caminho do metrô aqui. Da rodovia. Ai, ai. Uma cidade muito gigante. Não tem como achar esse cara. Não tem como achar esse cara. Está aqui contigo, Efemerate. Não sei o teu pokémon? Está não, né? Está não, né? Rapaz, cadê tu? Teus gogloglash aqui. Aqui eu estou indo embora da cidade já. Aqui eu já estou vazando da localidade. Não sei. Bom, vou ter que dar uma procuradinha melhor em off. Não vou segurar vocês no vídeo todo para eu não encontrar os gogloglash. Porque realmente eu não faço ideia de onde eles estão. Aqui é o lugar de treinamento. Não deve ter nenhum cara que me dá item aqui dentro, não. Mas é isso. Gratulhos pela companhia. E mais um capítulo emocionante aqui do ginásio. Mais um ginásio meio chato de Pokémon Unbound. Porque tem, né? Puzzle. Mas foi um ginásio legal apesar disso. Uh! Vou pegar os gogloglash. Aê! Achei! Quem diria, né? Quem diria que no Big Game iria achar alguma coisa. Maravilha! Muito bom! Vamos explorar. Agora tem que ir para onde? Missão me diz aí. Missão me diz aí. Tem que ir para onde agora? Tá certo. Tem que passar pelo grande deserto para chegar a Viviltown. E é isso que vamos fazer no próximo e emocionante vídeo de Pokémon Unbound. Porque hoje a gente termina por aqui. Abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui! E fui!